Um ladrão folgado está furtando lojas e provocando pânico nos setores Negrão de Lima e Santa Genoveva aqui em Goiânia. Quem traz os detalhes disso pra gente é o repórter Maicon Leão. Menos de 10 minutos. Esse foi o tempo necessário pra William ter um prejuízo de mais de 20 mil reais. Ele foi mais uma vítima do ladrão que tem invadido lojas nos setores Negrão de Lima e Santa Genoveva aqui em Goiânia. É difícil achar uma loja que não reforçou a segurança com grades ou cerca elétrica. Mas, mesmo assim, tem um criminoso tirando o sono dos empresários. Nesse vídeo registrado na quinta-feira, poucos minutos antes das 7 horas da manhã, o ladrão entra na loja com uma mochila e comete os furtos. Foi justamente por ali que o ladrão entrou. Ele aproveitou que nos fundos tem uma casa abandonada e conseguiu ter acesso ao telhado e descer já dentro da auto-peça. Ele tentou entrar por uma porta lateral, mas não conseguiu e veio por aqui. O que chama a atenção é que, mesmo com tantas peças e tantos produtos, ele passou por aqui sem levar absolutamente nada. Só depois que ele passa por essa porta é que ele tem acesso já a toda a oficina. Ele entrou, observou, por aqui não levou nada, mas veio direto nessa parte que é onde fica o depósito. O depósito aqui tinha um vidro. O criminoso quebrou, teve acesso a todos os produtos aqui, mas o que chama a atenção do proprietário é que ele foi em itens selecionados. O cara foi exatamente onde ele sabia que tinha coisas que tinham valor. Dentro da minha primeira gaveta tinha uma GoPro, que a gente usa para fazer vídeo aqui do serviço. Ele levou a GoPro, foi o primeiro item que ele pegou. Em cima da mesa tinha o PDL, ele passou pelo PDL, que é o equipamento diagnóstico. Ele foi até o armário, pegou o rádio comunicador que estava dentro do armário, voltou, pegou o PDL e pôs na mochila. Ele é tranquilo. Quando ele vai subir para embora, ele volta, é onde ele entra aqui de novo e pega o alternador que estava dentro da caixinha. Essa outra câmera de segurança registrou no mesmo dia, só que agora à noite, outro furto. Os moradores acreditam que seja o mesmo ladrão. Nessa loja, ele foi tão abusado que além de levar as coisas, ainda abre a geladeira, come, bebe, sem pressa nenhuma. E muito menos preocupação com as câmeras. Em nenhum momento, ele tenta esconder o rosto ou a tatuagem no braço, que parece ser de um caminhão. Depois do prejuízo, o empresário se sente de mãos atadas. É um sentimento de impotência e um sentimento também de insegurança. Ele entrou em cinco lojas e até agora não pegaram o cara. Ele rouba tudo que roubou, dá um prejuízo enorme para a empresa e vende a troca de droga aí na rua, entendeu? Não sabe o valor que tem o equipamento daquele lá financeiramente e também o valor que tem aqui para o nosso trabalho. Não sabe mesmo, porque é vagabundo, né? Vagabundo não sabe. Não quer saber de trabalhar, não quer saber de trabalhar duro, de estar aqui igual, por exemplo, num feriado, trabalhando, final de semana trabalhando. Não quer saber de ganhar dinheiro de forma justa. Agora, o que chama atenção, cinco lojas invadidas por criminosos ou, pelo jeito, pelo mesmo criminoso em dois setores diferentes. A gente quer chamar atenção ainda, polícia civil, polícia militar, porque tem imagens, tem imagens do criminoso. Então, deve ser algo mais simples de conseguir descobrir e colocar esse cara atrás das grades.